Olha esse aqui, tive um amigo que entrou nessa paranoia religiosa de pular do pináculo do templo. Ele tinha uma oficina mecânica, uma filha ainda bebê, sua esposa, e morava com a mãe, participava dessa igreja aí que vocês citaram. Foi acometido de câncer e se recusou a buscar tratamento, pois acreditava que Deus iria o curar em uma dessas campanhas, dessas campanhas mirabolantes da igreja, ou porque ele teria fé o suficiente para receber a cura. Foi batendo nessa tecla até que morreu. Sua família agora fica acusando um ao outro de ele ter morrido por terem falta de fé. A família entrou em pânico. Agora é você que não criou o suficiente para salvar o irmão, mas não saíram do engano, continuam no engano. Aceitaram a história de lá, que ele não foi curado, não foi nosso, não apenas porque ele não teve fé, mas porque a família não teve. Aí a própria família agora fica se degladiando, transferindo a incredulidade de um para o outro. Mas foi você que naquele dia disse que talvez ele devesse ir ao médico, foi aquilo que abriu a brecha, abriu a porta. Aí vão se acusando para lá e para cá, olha só como tudo é de uma pateticidade diabólica. O que mais me choca é ver como algo tão lindo como o evangelho. Nada é mais libertador para a mente, é mais esclarecedor, nada destrói mais os mitos fantasiosos, nada coloca a gente num caminho de mais integração com tudo e todas as coisas, porque tudo provém de Deus, é graça de Deus, é assim o ensino do evangelho. Jesus quando ressuscitou no corpo, ressuscitou também para nos sinalizar a redenção da natureza, de todas as coisas criadas. Depois de ressuscitado, ele comeu peixe, ele comeu, bebeu vinho, ele comeu pão, ele comeu comida. O corpo ressuscitado ingeriu alimento da galiléia que entrou pela porta dimensional da glorificação. Era tilápia glorificada, vinho glorificado, tudo. O que é que isso significa? Quando Jesus ressuscitado e glorificado ingere alimentos durante o período em que ficou 40 dias com os seus discípulos depois da ressurreição, se não também que todas as coisas criadas pertencem à glorificação, à ressurreição, ao espírito da vida, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Como é que algo tão lindo assim pode produzir mentes que ficam tão diabolicamente apequenadas desse tamanho? É um espírito horrível esse e é o que eu digo há muitos anos hoje, graças a Deus, tem gente repetindo isso por aí, mas eu sei que eu digo isso há décadas de que o pior inimigo do evangelho é o cristianismo. Porque qualquer outra coisa que fora do cristianismo ou que não seja dita em nome de Jesus para os cristãos, eles têm mais facilidade de discernir até por burrice ou de pelo menos dizer não, não quero por mim, até por preconceito. Agora, quando é dita em nome de Jesus, pode ser dita a maior barbaridade. E aí, nesse quesito, é que o cristianismo é o pior inimigo do evangelho, porque ele é que desevangeliza o ensino do evangelho, ensinando durante séculos e séculos e séculos, entre outras loucuras, essa dicotomia entre Deus e a criação, a graça e a criação, o sagrado e o secular. Essa divisão. Para que do lado de cá cuide o clero e do lado de cá o diabo tome conta. Só que, na realidade, quem toma conta das duas bandas é o diabo. Aí, do lado de cá, os crentes vão ficando com essa cabecinha desse tamanho, inacreditavelmente diminuta, onde a vida humana não pode ser socorrida. O dilema lá entre Jesus e os fariseus, aquelas curas no dia de sábado, é porque o dia era sábado. Não se podia curar no sábado. Hoje, o problema aqui, entre esses cristãos, é que a possibilidade de ajuda é médica. Lá era o sábado. Não se pode curar no sábado. Aqui, não se pode usar ciência. Mas é o mesmo obscurantismo e a mesma falta de liberdade em amor e fé e a mesma falta de consciência quanto a saber que tudo é de Deus. E, nesse caso, é para o bem do homem. Minha gente, hoje, nesse instante, tem gente morrendo em famílias de crentes. Entre outras coisas. e, em alguns casos, sobretudo, porque, em nome de uma fé fanática, em nome de um salto do pináculo do tempo, em obediência a gente, sem escrúpulos, ou, no mínimo, tomada de uma ignorância, de ameba, proíbem o indivíduo em nome de Deus e ele a isso se sujeita de cuidar dos seus que precisam de cuidados da natureza que ele puder prover com o amor e graça que ele puder trazer porque Deus é o criador de todas as coisas que nos estão disponíveis na criação como recurso de graça divina pra nossa saúde, pro nosso bem, pro nosso aproveitamento. E aí